Batalha judicial envolvendo as obras de duplicação da avenida Edvaldo Pereira Paiva em Porto Alegre. O Tribunal de Justiça suspendeu totalmente o corte de árvores previsto pelo projeto como necessário para a construção da nova via. A Prefeitura promete entrar com recurso contra a decisão. O corte de 14 árvores em fevereiro para as obras de duplicação da avenida Edvaldo Pereira Paiva já provocou a mobilização dos moradores da região próxima à usina do gasômetro. Estamos pressionando o Ministério Público e o Judiciário para que dê uma solução para isso, que seja não cortar as árvores, porque a gente não vê sentido em cortar árvores aqui, em cortar árvores em toda a orla aqui para plantar palmeirinha, que a informação que a gente tem é essa, do projeto Jaime Lerner. Essa informação está no Facebook, está no site da Prefeitura, tem renders por enquanto, mas tu vê, a ideia dele, pelo que eu fiquei sabendo, era abrir o rio para que a cidade possa enxergar. E aí todas as árvores que estão aqui, que dão sombra, vão ser cortadas para botar palmeirinha e fazer, na minha opinião, uma Miami, uma Califórnia. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo a suspensão do corte de árvores em toda a orla do Guaíba atingida pelas obras. A juíza que analisou o caso, determinou a suspensão do corte de 20 árvores, no trecho da Avenida Presidente João Goulart, entre a nova rótula da Edivaldo Pereira Paiva e a Rua General Portinho. Foi definida a suspensão do corte de vegetais e de intervenções na parte da Avenida Presidente João Goulart. Com relação às demais avenidas que fazem parte das obras do trecho 4, previsto para a duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, foi indeferido o pedido do Ministério Público. Então, neste momento, estão suspensos os cortes e intervenções só na parte da Presidente João Goulart, porque ali é a área mínima prevista em lei para o futuro parque corredor do gasômetro. Na prática, a decisão autorizava o corte de outras 93 árvores a partir do dia 18 de abril, no trecho entre a rótula das Cuias e a nova rótula da Edivaldo Pereira Paiva. O Ministério Público entrou com uma antecipação de tutela e a liminar foi derrubada pelo Tribunal de Justiça na última sexta-feira. A falta de clareza quanto aos limites do parque planejado para compensar os cortes de árvores é um dos problemas a serem resolvidos, segundo a juíza que julgou o caso em primeira instância. Por enquanto, essa definição não existe. Não, há uma área mínima prevista, uma lei complementar de 2010, que coloca como área mínima para esse parque a ser criado as praças Brigadeiro Sampaio e Júlio Mesquita, a ponta do caso da Mauá e a Orla do Guaíba. Mas é apenas uma área mínima. Ainda depende de uma outra lei específica que defina os limites desse corredor parque do gasômetro. Esse, inclusive, é o objeto final da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, que quer que, ao final, o município seja compelido a definir quais são as coordenadas desse parque. A prefeitura afirma que a previsão era de remoção de 446 vegetais, mas, após o licenciamento ambiental, o projeto foi readequado e o número de árvores que precisariam ser removidas diminuiu para 115. De acordo com o município, 70% deste total é de árvores exóticas ou invasoras, e nenhuma delas é rara ou ameaçada de extinção. Mas, os argumentos não convencem os moradores da região e estudantes contrários aos cortes. Um grupo de jovens acampou na área das obras e está disposto a tentar impedir qualquer iniciativa de corte das árvores. É só seguir os exemplos de grandes cidades no mundo que conseguiram resolver grandes problemas de trânsito com isso, aumentando áreas verdes e não diminuindo, trazendo mais qualidade de vida, trazendo mais pessoas para a rua e não construindo autoestradas no meio da cidade. Eles dizem que só pode ser isso, só pode ser isso, mas como assim? Tudo tem uma alternativa. Nós vamos brigar, sim, para que esse projeto não aconteça. Principalmente aqui na Beira Rio, com esse calor, que faz no verão, assim, eu não consigo dar um nome para isso, tirar a árvore que dá sombra para colocar a palmeirinha. E aqui já tinha sido o próprio prefeito assinou, tá? Que foi aí, quando ele era secretário de Planejamento, a lei do parque do gasômetro, que haveria o rebaixamento de pista e agora ele está se contradizendo. Eu, sinceramente, não entendo. Eu, sinceramente, não entendo.